Detalhes que você não percebeu em Fallout. No início da campanha do game Fallout 4, recebemos em nossa porta um vendedor da Vault-Tec. E ao iniciarmos um diálogo com o vendedor, ele irá nos ofertar algumas vagas no bunker mais próximo. Lembrando que os bunkers da franquia Fallout são conhecidos como Vaults. E no momento que a guerra é iniciada, podemos ver o vendedor implorando para entrar no Vault e tendo a sua entrada negada. Mas o que muitos jogadores não perceberam, é que quando o nosso personagem sai do Vault, 200 anos depois, temos a oportunidade de encontrar o mesmo vendedor novamente. E para encontrá-lo, o jogador deve ir até o Hotel Rexford. E lá poderemos encontrá-lo, só que agora na forma de um gol. E para quem não sabe, os gols são pessoas que receberam muita radiação durante as explosões e acabaram ficando com aparência de zumbis. No momento que encontramos o vendedor, ele nos reconhece. E temos a oportunidade de recrutá-lo para o nosso acampamento. Agora comenta aí se você sabia sobre esse detalhe e não se esqueça de nos seguir para nós.